Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Tudo beleza com vocês, meus amigos? Obrigado pela sua audiência. Hoje eu vou mostrar, pessoal, um resultadozinho aqui de uma pulverização, né? Esses dias agora eu pulverizei aqui. O que acontece? Muita fumagina, tá vendo aí? Teve um vídeo que eu falei que ia pulverizar. Eu não lembro se eu filmei o dia da pulverização. Acho que eu não filmei. Mas deixa eu virar aqui que eu vou mostrar de melhor pra vocês, meus amigos. Muita fumagina nessa laranjeira aqui e nessa aqui principalmente, tá? A do galinheiro menos um pouco. Mas olha aqui, pessoal, como que é. Olha aqui como é que tá tudo solto. Então toda essa fumagina, né? Tá morta, olha aqui. A folha não tá, tá vendo aí? A folha não tá estragada, assim, seca, queimada. Tá vendo? A folha tá perfeita, ó. A fumagina sai. Onde nós pulverizamos, olha como é que vai soltando tudo a fumagina. Não, é tudo solto, tá vendo? Se der uma chuva com vento, solta boa parte. Obviamente, eu vou dar mais, ó, aqui também, ó, tá preto. Tá soltando tudo, ó. Sinal que matou, né? Tudo, praticamente tudo aí, essa fumagina, né? Essa praga que dá nos pomares, tá vendo aí? Tampa a folha toda, galera. Impede de fazer fotossíntese, né? E tem um problema também que, ó, como é que sai? Uma praga vai trair na outra, né, meus amigos? Como que vai fazer fotossíntese se a folha tá totalmente coberta, né? Olha aí, ó, como é que tá saindo tudo, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte, olha aqui, olha que folha linda, né? Olha, linda, ó. Tá? Então, ó, é, eu... A verdade, meus amigos, eu deveria agora, hoje, fazer outra pulverização aqui. Mas o que que acontece, meus amados? Olha ali como é que tá o tempo carregado e marcando chuva, né? Então eu não vou fazer porque, às vezes, eu jogo e tá marcando chuva mesmo, hoje, a provisão do tempo, né? E, de repente, daqui uma hora chove ou meia hora, né? Acaba perdendo. Então eu vou esperar aí, é, daqui mais uns dois dias, que tá marcando chuva amanhã também. Aí, como é que começa a soltar, tá vendo? Ó, tá marcando chuva. Então eu vou, ó. Tá vendo aí, soltando tudo, ó. Eu vou esperar aí, daqui mais uns três dias, eu faço mais uma pulverização, aí já vai ser o suficiente. Normalmente, duas pulverizações é o suficiente, né? Ó, aqui tem, mas aqui tá pouco, mas aqui nem, aqui nem chegou a cobrir de cinza, tá vendo? Já tá um pouco claro. Olha aqui, ó. É que tá soltando, né? Então é isso aí. Bom, a pulverização funciona, né? Sem tá usando aí agrotóxico, né? Tá vendo aí? Mas eu preciso fazer mais uma, né? Mais uma, porque olha como é que ataca, galera. Olha, olha. Tá. Aquela ali ainda tá agarrada. A maioria tá soltando tudo, ó. Ó, tá vendo? Se chover, pessoal, vai acabar de lavar e soltar tudo, né? A maioria tá soltando tudo, a fraga, né? A fumagina, né? E eu joguei também por baixo, porque olha aí o pulgão, tá vendo? Por baixo, essas pintinhas pretas, o pulgão só dá debaixo da folha. Fumagina em cima, pulgão. Mas olha como é que tá soltando fácil também quando passa a mão, né? Então pulverizei por cima e por baixo, ó. Fumagina aqui, pulgão por baixo, né? Então, certamente, já eliminou boa parte dos pulgões. Olha como é que tá soltando fácil, ó. Entendeu? Mas mais uma pulverização na parte superior da folha e na parte inferior. Superior pra matar o pulgão, inferior pra matar a fumagina. Porque se você deixar também, começa a atrair um monte de formiga, que vai ruendo tudo, aí vem coxonilha, uma praga atrai a outra e vai piorando. Então, eu ia fazer isso hoje, infelizmente, por causa da previsão da chuva, aí já tá virando o tempo. Eu vou deixar daqui dois ou três dias, eu vou fazer uma pulverização caprichada nessa laranjeira, nessa laranjeira, essa laranjeira e um pouquinho naquela que tem dentro do galinheiro, né? E uma pequenininha, pessoal, que é a nossa laranja lima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a laranja lima. Vou mostrar aqui a laranja lima, meus amigos. Ai, tá vendo aí? A pequenininha tá aqui, ó. Já atacada de praga, ó. Mas tá soltando um pouquinho aqui. Tem que jogar mais nela aí. Tá bom? E o nosso limoeiro tá aí, ó. No vídeo não vai aparecer, mas tá branquinho de folha, galera. De flor, na verdade, né? Ó, o lado de cá. Olha aí, ó. Já tá vindo até algumas frutas, tá vendo? Vou evitar de pôr a mão, pessoal, que eu tô com a mão de fumagina, né? Aí eu passo pra ele. Ele tá bem... Praticamente nem tem fumagina nele. Né? Então é isso aí, meus amados. Tô vendo uma belinha aqui, ó. Indo ali, tem uma belinha indo ali. Beleza. Então é isso aí. Foi um videozinho pra mostrar, né? O resultado aí da pulverização. Mas normalmente é necessário duas, às vezes até três. Normalmente na segunda, quando é uma pulverização assim bem, como nós compramos, há pouco tempo, a gente pulverizador aqui de um litro, litro duzentos. Então, pra encharcar muitas frutíferas, pessoal, eu gastava um cada frutífero que tinha que reencher. Aí comprou um pulverizador de cinco litros, então agora tá dando pra encharcar mais. Fazer uma pulverização mais generosa. Inclusive é indicado pra essa época do ano, né? Então deu pra fazer uma pulverização melhor, tá? E aí eu vou ver se eu faço daqui dois ou três dias, né? Já que tá marcando chuva hoje e amanhã. Amanhã menos um pouco aí, ó. Como é que a borganvilha, que parecia que tava morta, tá ressuscitando, né? Vai ficar lindona daqui uns dias. Então é isso aí, meus amados. É mesmo só pra mostrar, eu vou fazer o seguinte. Dá uma olhadinha debaixo desse vídeo aí. Na descrição, na verdade, né, galera? Na descrição. Vou deixar o link de algum vídeo nosso aqui da pulverização pra acabar com pulgão, fumagina e coxonilha. Quem tiver curiosidade de ver como que é, né? Quiser saber, assistir o vídeo. Ah, e outra dica, pessoal. É... Não, é só isso mesmo. No outro vídeo eu falo outra coisa, que eu tô querendo fazer vídeos menores, tá? Sei que vocês são pessoas ocupadas e não tem tanto tempo, né? Então não vamos fazer vídeo longo. Só quando houver necessidade, né? Olha como é que tá saindo, ó. Tá já, galerinha? Deixa um comentário pra apoiar a gente. A gente tá precisando de mais de uma campanha de vocês de comentário e like. Pra poder ver seu algoritmo de YouTube e espalha esse vídeo pras outras pessoas. Se você não tá recebendo nossos vídeos, você vai lá no canal, se desinscreva, se inscreva novamente, ative os sininho de notificações na hora. E aí todo vídeo que você assiste, você deixa um comentário que o YouTube vai te indicar os vídeos novos. Não vai deixar você ficar sem vídeo. Nós vamos trocar as duas águas da galinha, tá? E eu coloquei oito ovinhos só, pessoal. Nem era pra deixar chocar, mas... A gente tem estrutura, bichinho some aqui, cachorro pega, gavião, né? A gente tem que gastar aqui, mas agora não vamos poder melhorar o galinheiro tão cedo. Nós vamos... Eu deixei ali alguns ovos na galinha, que parece que entrou no choco. Coloquei ontem de tardinha. Quem sabe nasça alguns marrequinhos pra gente, né? Inclusive, eles estão aqui dentro da água aí, ó. Eles estão na água aí. O bicho é da água. Se deixar, fica o dia todo dentro da água. Nós terminamos de almoçar aqui agora. O dia ele agora foi lavar as vasilhinhas aí. Vou organizar a cozinha aqui agora, pessoal. Ela vai dar uma lavadinha nas vasilhinhas. Hoje só nós dois, né amor? É, hoje os nossos pais nos abandonaram. É, não vieram. Então, somos só nós dois mesmo. Mas que é ovo, né amor? Tem uma dúzia aqui? Tem, tem uma dúzia aí, mas ele é na geladeira. Mais na geladeira. As galinhazinhas, pessoal, são poucas, né? Mas estão botando direitinho agora. Voltaram a botar bem. Nós comemos um peixinho ali. Tiremos um tilápia. E o meu vizinho tá lá. Vou bater um papo com ele daqui a pouco. Tá jóia? Deixa o comentário. Apoie a gente. Eu preciso da ajuda de vocês nos comentários. Valeu? Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. A gente tem o prazer de responder. Inclusive, quero agradecer todo mundo que responde aí. Que deixa pergunta, que deixa comentário. Que apoia a gente aqui através dos comentários. Achece nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Pelo seu apoio. Sem você, esse canal não existiria com certeza. Valeu? Fiquem todos com Deus e fui! Fiquem todos com Deus e fui! Obrigado.